Neste instante o guarda-melo procura alguém para descontar sua raiva pelo seu baixo salário. Agora o menino Arthur está pensando nas mil maneiras de passar a raiva do guarda-melo pra frente. Mas felizmente Janete sabe que tem a quem recorrer para defendê-la das vicissitudes da vida e interromper este ciclo. O guarda-melo. Violência. Não passe essa bola pra frente. Violência. Não passe essa bola pra frente.